O que é que falta a você? Muitos de nós, se não todos nós, em momentos diferentes da nossa vida, temos esse sentimento, algo dentro de nós que diz que alguma coisa está faltando, que precisamos de algo mais. Se você fosse perguntado, o que você diria que está faltando na sua vida hoje? O que está tirando sua paz, sua alegria e etc? Se, por exemplo, eu desse a você dois minutos para que você escrevesse em uma folha de papel o que você acredita que está faltando na sua vida, o que você escreveria? Pense um pouco nisso. Sabe o que eu descobri? Descobri que o mais importante é focar naquilo que tenho e não naquilo que não tenho. Existe também uma grande diferença entre aquilo que queremos e aquilo que precisamos. No capítulo 12 do livro de Hebreus, no versículo 2, nós lemos Tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Claramente, nós vemos que é em Jesus que temos que estar olhando e não nas nossas circunstâncias, naquilo que está à nossa volta. O Salmo 16, no versículo 11, diz o seguinte Tu me farás conhecer o caminho da vida Na tua presença, há alegria completa e prazer eterno a tua mão direita Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, nós lemos Mas ele me disse, Jesus disse a Paulo A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Diz Paulo então, portanto, eu me gloriarei ainda mais e ficarei mais alegre Nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias Pois quando sou fraco, é que sou forte A minha graça te basta, disse Jesus Basta para Paulo e basta para nós Graça é um favor imerecido, algo que recebemos sem que nós façamos qualquer coisa O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Existe um componente de humildade aqui Quando nós nos sentimos fracos, vulneráveis Nós sabemos que buscamos a Deus com maior intensidade e intencionalidade A pergunta então é a seguinte Como reconciliar tudo isso? De um lado, a palavra de Deus diz que tenho tudo que preciso E do outro lado, não sinto dessa forma Ou sinto que não Gostaria de voltar com vocês agora no capítulo 16 de Salmos Veja que aqui nós lemos Que na presença de Deus há alegria e satisfação plena Prazer eterno Para mim fica claro que o segredo para uma vida de alegria e prazer Não está nas coisas que pensamos, que precisamos ou mesmo que queremos E sim de vivermos focados na pessoa de Jesus E de estarmos na presença dele o tempo todo, o dia todo, a cada momento É isso que vai garantir a nossa paz Isso é muito importante O que eu vou dizer agora Você somente entende que Jesus é tudo o que você precisa Quando Jesus é tudo o que você tem E não sobrou mais nada Você já chegou a esse ponto? Eu cheguei a esse ponto Existem momentos na nossa vida em que você tenta se agarrar Se segurar em coisas das mais diferentes naturezas Mas somente quando você chega no ponto Em que você olha a sua volta, as suas circunstâncias E você busca no seu pensamento, na sua força interior A solução da situação que você está vivendo E é só naquele momento em que você olha pra cima E olha pra Jesus E entende que Ele está presente Que na presença dEle você pode ter paz, alegria, satisfação É que de fato as coisas tomam outra direção Eu gostaria de deixar bem claro Que se você está buscando Nas circunstâncias à sua volta Pessoas e coisas A satisfação, a alegria pra sua vida Não é lá que você vai encontrar É na pessoa de Jesus Ele vai suprir todas as suas necessidades Se você viver a cada momento da sua vida Consciente, alerta De que Ele está com você E que na presença dEle Essa promessa que nós lemos no Salmo 16 É uma realidade E você vai ter alegria plena E eu peço a Deus que você esteja frequentando Uma igreja com uma forte base bíblica Que você esteja lendo a palavra de Deus todos os dias E orando sem cessar Se você, meu amigo Minha amiga Não conhece a Jesus Não entregou a sua vida a Jesus Eu vou dar a você essa oportunidade agora Nós vamos fazer uma oração juntos Serão as minhas palavras Mas o seu coração Que vai ser traduzido nessas palavras Repita após mim essa oração Diga o seguinte Senhor Jesus Eu reconheço que sou um pecador Quero entregar a minha vida Nas tuas mãos Lava todos os meus pecados Ajuda-me a obedecê-lo a cada dia Quero andar com o Senhor De hoje em diante Para sempre Enche-me com teu Santo Espírito Dá-me essa paz Essa alegria Que o Senhor prometeu na sua palavra Eu oro em nome de Jesus Amém Se você fez essa oração A Bíblia diz que você nasceu de novo Que você passou da morte para a vida E que vai ter vida eterna Que Deus o abençoe ricamente Amém Go And make disciples Of all nations Join us On our mission To bring Jesus to people And people to Jesus To learn more Please visit our website At Itinerantchurch.org At But At O Legenda por Sônia Ruberti